Peças feroces, abaces e rumes, que trazido de Roma o nome tem, vários de gestos, vários de costumes, que mil nações ao cerco feras vêm, farão dos céus ao mundo vãos queixumes, porque uns poucos a terra lhe detém. Em sangue português juram, descridos, de banhar os bigodes retorcidos. Basiliscos, medonhos e leões, trabucos feros, minas encobertas, sustenta mascarenhas com os barões, que tão ledos as mortes têm por certas. Até que, nas maiores opressões, Castro, libertador, fazendo ofertas das vidas de seus filhos, quer que fiquem com fama eterna e a Deus se sacrifiquem. Fernando, um deles, ramo da alta planta, onde o violento fogo, com ruído, em pedaços os muros no ar levanta, será ali arrebatado e ao céu subido. Álvaro, quando o inverno o mundo espanta, e tem o caminho úmido impedido, abrindo-o, vence as ondas e os perigos, os ventos e depois os inimigos. Eis, vem depois o pai, que as ondas corta com o restante da gente lusitana, e com força e saber, que mais importa, batalha dá felice e soberana. Uns, paredes subindo, escusam porta, outros a abrem na fera esquadra insana, feitos farão, tão dignos de memória, que não caibam em verso ou larga história. Este, depois, em campo se apresenta, vencedor forte e intrépido, ao possante rei de cambaia, e a vista lhe amedrenta, de fera multidão quadrupedante. No menos suas terras mal sustenta o hidalcão, do braço triunfante que castigando vai da buu na costa. Nem lhe escapou pondá no sertão posta. Estes e outros barões, por várias partes, dignos, todos de fama e maravilha, fazendo-se na terra bravos martes, virão lograr os gostos desta ilha, varrendo triunfantes estandartes, pelas ondas que corta a aguda quilha. E acharão estas ninfas e estas mesas, que glórias e honras são de árduas empresas. Assim cantava a ninfa, e as outras todas, com sonoroso aplauso, vozes davam com que festejam as alegres vodas que, com tanto prazer, se celebravam. Por mais que da fortuna andem as rodas, num aconso na voz toda soavam, não vos hão de faltar gente famosa, honra, valor e fama gloriosa. Depois que a corporal necessidade se satisfez do mantimento nobre, e na harmonia e doce suavidade, virão os altos feitos que descobre, tetes de graça ornada e gravidade. Pera que, com mais alta glória dobre, as festas deste alegre e claro dia, pera o felice gama, assim dizia. Faste mercê, barão, a sapiência suprema de cus olhos corporais, veres o que não pode a vã ciência dos errados e míseros mortais. Sigue-me firme e forte com prudência, por este monte espesso tu cosmais. A si lhe diz e o guia por um mato árduo, difícil, duro ao humano trato. Não andam muito que no erguido cume se acharam, onde um campo se esmaltava, desmeraldas, rubis, tais que presume a vista que divino chão pisava. Aqui um globo vem no ar, que o lume claríssimo por ele penetrava, de modo que o seu centro está evidente, com uma superfície claramente. Qual a matéria, seja, não se enxerga, mas enxerga-se bem que está composto de vários orbes que a divina verga compôs, e um centro a todo só tem posto. Volvendo, ora se abaixa, agora se erga. Nunca sergue ou se abaixa, e o mesmo rosto por toda a parte tem, e em toda a parte começa e acaba, enfim, por divina arte. Uniforme, perfeito em si sustido, qual, enfim, o arquétipo que o criou. Vem do gama este globo, comovido de espanto e de desejo ali ficou. Diz-lhe a deusa, o transunto, reduzido em pequeno volume, aqui te dou, do mundo aos olhos teus, para que vejas por onde vás e irás e o que desejas. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada a si foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em terredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus, mas o que é Deus ninguém o entende, que a tanto o engenho humano não se estende. Este orbe, que primeiro vai cercando os outros mais pequenos que em si tem, que está com luz tão clara radiando, que a vista cega e a mente viu também, em Pírio se nomeia, onde logrando puras almas estão daquele bem, tamanho que ele só se entende e alcança, de quem não há no mundo semelhança. Aqui só verdadeiros, gloriosos divos estão, porque eu, Saturno e Jano, Júpiter, Juno, fomos fabulosos, fingidos de mortal e cego engano. Só para fazer versos deleitosos servimos, e, se mais o trato humano nos pode dar, é só que o nome nosso nestas estrelas pôs o engenho vosso. E também porque a santa providência, que em Júpiter aqui se representa, Por espíritos mil que têm prudência, governa o mundo todo o que sustenta. Ensina-lo a profética ciência em muitos dos exemplos que apresenta. Os que são bons, guiando, favorecem. Os maus, enquanto podem, nos impecem.